Mais uma ocorrência envolvendo o BPSC, Batalhão de Polícia Escolar, Força Tática Central de Flagrantes, aqui no bairro do Pinheiro. Dessa vez, trafo de drogas, duas mulheres aqui detidas com todo esse material. Um dos comandantes da Força Tática vai conversar com a gente, por questões de segurança, ele não vai se identificar. Comandante, onde foi essa ocorrência? E as meninas aí? Aline Oliveira de Almeida, de 38, e Elisane Jamile Basile dos Santos, de 23 anos. Mais uma vez, conjunto de Nima Bulhões, ali próximo à feirinha. Recebemos informações que essas senhoritas estariam traficando na região. Fomos até o local, era uma vila, e ao chegar na casa dela, ainda da porta, nós chamamos para conversar, explicamos que havia uma denúncia de tráfico de drogas lá, e a senhora Elisane, ao ser perguntada onde estaria o produto que a gente teria ido buscar, porque já havia denúncia, ela prontamente mostrou onde estaria. Dentro de uma sacola encontramos essa quantidade de maconha e essa quantidade de crack. Bem como lá próximo, foi encontrado o dinheiro, contabilidade, e os depósitos do dinheiro, arrecadado em várias contas endereçadas para Rio Largo, de onde ela veio. Temos também cartas vindo do presídio, onde ela recebe ordens e atualiza tudo o que está acontecendo. São os bilhetes que vêm lá do sistema prisional, são uma, duas, fora a contabilidade que é grande. A gente vê que são diversos depósitos aqui em contas, que com certeza a Polícia Civil vai apurar devagarzinho e tentar saber qual é a ligação dessas duas jovens com o tráfico de drogas, inclusive lá no sistema prisional. A gente vai conversar aqui com o primeiro, com a Aline Oliveira. Aline, esse material todo foi encontrado com você? Não quer falar? Está aí, Aline, não quer falar, está no direito dela, mas aí todo esse material aí já... Elisane, e aí, qual é a tua participação nisso, Elisane? Também não quer falar, elas estão, lógico, se protegendo, até porque, se abrirem a boca, vão acabar sendo assassinadas, que é comum, e, de uma forma ou de outra, a gente lamenta por isso tudo, porque está envolvida com o tráfico, e o tráfico não brinca, não. Ela vai passar um bom tempo lá no sistema prisional para fazer essa reflexão. Comandante, se tem passagem, vocês ainda não sabem, né? Chegar agora, o delegado aqui plantou, deixa que vai aí ver. Segundo informações delas mesmas, a Aline Oliveira é esposa de um detento. Creio que essas cartas são dele, mas isso ela vai poder confirmar. Está aí o belo trabalho do BPS, que é a força tática que tirou todo esse material aqui de circulação.